Aqui da plateia já chega uma pergunta, explique, por gentileza, as diferenças entre milonga, chacareira e tango. Bom, parece que chegou a cada pergunta. Bom, professor, vamos falar assim, misturado. Primeiramente, o tango estaria bom mostrá-lo com o instrumento, talvez. Não? Eu le traduzco... Talvez o tango, o tango é originariamente em dois por quatro, dois quartos, e tem uma sorte de marcato, uma marca constante e suas variações, e vem por aqui. Um, dois, um, dois... Isso seria tango. Milonga... 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 Milonga queipira. Milonga queipira. E depois está a milonga mais de arrabal. Milonga queipira. 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 Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. É outro estilo que é do interior de Argentina e não de Buenos Aires. Tem outro tipo de métricas. Você entende? Sim. Sim. Muito bem. Bom. Tem outro tipo de métricas que estão mais em três quartos e seis octavos e são rítmicas superpostas. Ou seja, o três quartos sobre os seis octavos dá para um papo largo mais tipo a ideia. E, bom, depois Piazzolla seria como o motivo contemporâneo de isto que passa o marcato. Há o que nós decimos três, três, dois. Esse seria o tango mais contemporâneo. E daí já deixo o meu e-mail para a classe. Muito bom. Perfeito. Outra pergunta, se os jovens hoje na Argentina ainda gostam de tango como na época de Gardel, Piazzolla e Cacho, Tiarão. Tiarão. É um pouco rar. Ou seja, te posso dizer, eu te diria que sim, que há muitos jovens que agora estão, que se acercaram ao tango, tanto do baile como da música. Muitos músicos, a partir do 2000, com muitas orquestas novas, compositores novos, grupos novos, que podem fazer tanto versionar a maneira tradicional de tocar, como componer e proponer ideias novas, músicas novas e estilos novos. Mas também é certo que, ao não ser uma música massiva e popular, eu te posso dizer que há muita gente, mas, na verdade, é um pequeno porcentagem. É uma coisa de nicho, assim, no segmento. É mais grande o mundo do baile que dos conciertos e da música em vivo. Mas, sim, há um movimento novo que está crescendo e, na verdade, nos põe muito contentos, tanto a nós, que tocamos há 14 anos, como outras bandas que começaram um pouco antes, e muitas novas, de pessoas muito jovens, que tocam muito bem e estão muito boas. Vocês fazem algum tipo de trabalho nesse sentido, além de, claro, obviamente, se apresentarem e tal? Vocês dão aulas? Todos vocês? Alguém de vocês dá aulas desse tipo de violão ou de acordeão ou dessa percussão específica? Houve um momento em que começamos dando classes, mas também na banda, desde 2005, viajamos muito. Uma vez por ano íamos à Europa dois, três meses, e estando aqui na Sudamérica, viajávamos no verão à Patagônia, Córdoba, distintas províncias da Argentina. Hace sete anos começamos a viajar muito por Brasil, Colombia, ou seja, é muito difícil manter as aulas e os alunos nesse sentido. Mas, em alguns festivales a gente fiz algumas aulas também, de tango, elementos técnicos, mas não é chípico, é algumas vezes, como agora, que a gente está falando e pode mostrar algum ritmo distinto do tango, mas, habitualmente, só fazemos música. Aqui, Juliano pergunta para você, Santiago, se não seria mais fácil deixar os instrumentos de percussão soltos sobre uma plataforma suspensa, se você não sente dor nas costas fazendo esse trabalho. Ah, não era uma pergunta. É uma pergunta? Ah, é uma pergunta. Sim, seria mais fácil, mas é difícil onde colocar a mesa, não? Ainda sigo pesquisando como fazer isso. Eu achei bem bacana. Sabe como aconteceu? Porque no começo da banda, eu não tocava bateria, só tocava cajão, e... como viajávamos muito, eu tocava assim, e as coisas aqui eram mais fáceis de jogar. E foi montando a bateria em volta disso. Sim, e agora fiquei sem espaço para uma mesa. Outra pergunta. O tango está associado a uma certa melancolia. O que levou vocês a optarem pelo tango como o ritmo, como a escolha estética de vocês? Sim, o tango está associado a uma certa melancolia. Está associado a Buenos Aires, a o gris, a chuva. Em realia está associado a muitas coisas. Em nosso caso particular, foi um momento que o tango nos encontrou a nós, praticamente. Todos éramos umas crianças, tocávamos rock. Éramos gente mais distinta, e chegou o tango e nos tomou. E através dessa eleição, começamos a transitar o tango. Creo que, em nosso caso, se bem temos a melancolia muito presente, também temos a terra e as raízes de onde somos, e isso o faz um pouco mais vívido. E eu sinto uma alegria nessa coisa de compartilhar esse ritmo. Também é um trabalho, obviamente, é um trabalho autoral. Então, essa melancolia, que talvez o som do Bandoneon traga em algumas milongas mais lentas, por exemplo, para mim, pelo menos quando hoje eu ouvi, deu lugar a uma alegria de estar vendo o tango revisto dessa maneira, e contemporâneo dessa maneira. Aqui tem uma particularidade, que é que a gente se conhece da escola, sabe? A gente somos amigos de crianças, então... Sim, porque eles são irmãos. Mas eu acho que por esse motivo é mais fácil ver a alegria e a melancolia. Outra pergunta aqui para todos vocês do grupo. Como se formam os músicos de tango na Argentina? Qual é a formação? Os baixistas nunca falam, é uma coisa impressionante. Eu vou tocar baixo, portanto, eu não falo. Bom, é difícil porque o tango é uma música que é popular, é música de barrio, mas, ao mesmo tempo, tem uma parte que é muito acadêmica, muito perto da música clássica, então, não há uma maneira de formar, se não, mais bem, o caminho que cada músico toma, que cada músico elige, e como decide abordá-lo. Todos os caminhos llevan a um lugar distinto, e tem que ver com a eleição personal de cada um. de cá, nós outros, alguns estudiamos em conservatório, outros estudiamos com profe particular, outros estudiamos solos, ou simplesmente praticando. Creo que é um caminho a recorrer, e tem que ver com o lugar que quer chegar o músico para saber como se forma, mas em si, existe a maneira acadêmica, e existe a maneira popular. E ainda dessa mesma pessoa, a pergunta, como vocês veem, o que vocês acham dessas misturas do tango com a eletrônica, e outras misturas que estão sendo feitas? Porque hoje, a gente até reparou que em alguns momentos tinha algumas coisas que você especialmente fazia aqui na sua guitarra, que eu nem prestava atenção, falava, tem alguma coisa eletrônica ali? Não, não tinha. É tudo acústico, e tudo feito assim na hora. Então, tem efeitos, mas são efeitos que vocês tiram dos instrumentos acústicamente, né? Sim. Me gustaría hacer um punto sobre la pregunta, la opinión sobre la mistura del tango e a música eletrônica, e a música eletrônica, particularmente, eu acho legal qualquer mistura que tenha coração. Se a mistura não tem coração, e é só para vender e para sonar na radio, e para ser um conceito plástico de um arte, então, não compartilha, não é legal. No mundo, na Argentina, se pode encontrar um tango electrônico de barrio e com um pouco de coração, e se pode encontrar um tango electrônico de plástico e for export, digamos. Então, isso é um ponto. Depois, em nosso caso, nos gusta experimentar e jogar e explorar sonidos e diferentes ritmos e sonidos particulares ou instrumentos de outros estilos. E sim, na música de violência de tango se pode reconhecer ritmos electrónicos, ritmos de tango, de jazz, free jazz, ou, bueno, folclore, ni hablar. Pero tratamos de fazer uma busca que tenha coração, que tenha algo que dizer, que não seja sem alma. Essa é a minha visão. Sim, mas, você disse que temos ritmos electrónicos, mas, ao fim e ao cabo, não é electrónica. Está tocado em vivo, não? É mais um recurso, não é? Claro, sim, 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 mas não é um, não é que, não sei bem que seria electrónica, mas talvez seja uma forma de executar um instrumento de outra maneira ou preproducido e ao vivo ser executado, mas, em vivo, nós fazemos isto, igual, sim, de a pouco, vamos colocando um pouco de electrónica. mais. Regiane aqui da plateia pergunta qual o significado do nome da banda. Principalmente, o nome violentango é uma música de Astor Piazola, que foi a última música que tocamos e com o correr do tempo foi uma descrição muito, muito, muito original da música que fazemos nós, que é um tango violento. é isso. Muito bom. Bom, por fim, o Paulo Oliveira aqui da plateia também disse que a explicação rítmica foi muito boa, muito, muito boa, ele disse, e disse que adoraria uns passitos de tango aqui no palco, acho que não vai ser possível, mas, enfim. Se diz que o que toca não dança. Sim, pois é. isso fala mais, talvez, depois de, mais para a noite. Sim.